olá pessoal segue mais um vídeo hoje eu vou apresentar mais uma linda edição da nossa querida revista motor 3 a edição de outubro de 1982 a edição de número 28 e na capa olha que legal chevette 83 o chevetinho hatch a voxwagen saveiro o fit spazio tr olha que legal e aqui o passatão 83 motor transmissão novos se você acha que é um monza acertou muito bacana ok não sei nem pronunciar o coche 10 mil aviões em um só aeroporto serra sedano dinâmico da ford europeia serra foi por é um carrinho europeu né da ford e vendido aqui fez muito sucesso na argentina no chile no uruguai aqui no brasil não chegou a vim como construir e licenciar seu barco o custo um kawasaki z1000 o motor fit em competições aí automodelos rc sem mais delongas vamos aqui então olha que linda propaganda que da fit picape siri que belezinha essa aqui com a caçambinha madeirinha branquinha linda demais sempre quando eu chego aqui no sumar informa que vou passar a revista em risco para não prolongar o vídeo caso alguém queira ler uma matéria específica é só entrar em contato comigo nos comentários ou pelo instagram rouba galera do chico que eu tiro uma foto e envia a matéria desejada e desde já muito obrigado a todos aqueles que acompanham e segue aqui a minha passagem outubro de 82 josé luiz vieira editorial uma resposta clara um velho dilema aqui lindo o novo chevette o show do trânsito cara sou muito fã do chevette olha aqui belezinha lindo lindo linde chevette a minha infância toda meu pai teve alguns meu pai gostava do rolo mas vira e mexe ele tinham um chevette na garagem para gostar de comprar vender carro era minha paixão por causa surgiu aí então eu tenho um apego com chevette muito grande que dentre essas vindas e idas de carro muitos eram chevettes o desmobil 1900 a 1904 cartódromo se você de sony vir aqui as cartas dos leitores motores copo ford se erra aqui ó que belezinha uma pena esse carro não ter vindo para o brasil né muito bom você vai para argentino por uruguaias vai para o chile passear até hoje você vê um ou outro rodando lá rodando bem ou espazio tr com e tão esperado quinta marcha as outras novidades da transmissão substituto do fit racing mostra o melhor desempenho bem mais econômico belezinha né espazio tr é difícil já você vê um espazio hoje em dia e esse espazio tr é quase que impossível né legal demais é o volante tinha que global da fiat muito bonitinho o interior muito bem acabado as painel de porta que bacana aqui eu posso morrer o vidro da honra o retrovisor não é bem legal ele assim demais o step tradicional que no motor né linha chevette 83 olha que belezinha marajó chevette cat e o sedãozinho que belezinha esse painel você já consigo escutar aqui ó o reagendinho do motor motor chevette ele tem um somzinho peculiar né a batidinha da porta até o cheiro desse carro me lembra a gm que estiliza toda a sua linha toda a sua família chevette introduz alterações mecânicas voltadas para um consumo menor muito legal novos motores e transmissões da linha passat 83 oferecendo mais economia alterações e estilísticas os novos passados busca recuperar sua posição no mercado que lindo né passar de faróis duplos aqui bem bonito bem bacana o interior esse volante bem legal também é o clássico redondinho assim bem legal lindo demais aqui a ficha técnica olha o manzão mãos a rete torque abundante plenamente utilizáveis elasticidade surpreendente potência e tranquilidade incomuns esse carro é lindo é confortável bonito né gostoso de andar essas rodas lindas esse é o modelo mais bonito de monza né bom na minha cabeça eu gosto muito a propaganda do passado ninguém muda o carro mais avançado do país não se for para melhor passar de 33 uma potência econômica olha a picapinha saverinha esse carrinho é sucesso em vendas né volkswagen amplia sua participação no mercado de comerciais leves como vendeu a saverinho deus do céu anos 80 90 só se via saver dentro das picapas saveri pampa a chefe tinha uma certa relevância relevância mas gosta a saver não teve jeito o motor fit nas pistas aí bacana competição mac queen steve mac queen será o ford pampa que legal os motores é claro que não é a utilização dos motores fit muito interessante né nesses veículos de competições até informa muito legal aí vem eles novos campeões de emoção olha que legal a brava dança pequena em miniatura de autorama né muito legal isso aqui e quando era criança tinha um máximo máximo né eu nunca tive um era muito caro e é muito legal né era o sonho de toda criança ford kohl's horde a história de um vencedor o motor cor depois virou só motor kohl's horde né na fórmula 1 muito legal aqui pô quantos carros é maclaren a john pray special né o a lotis depois bravan tírio muito bacana martin penske a história é longa kawasaki z1000 famosa também né o ox coche não sei como é que pronuncia os aviões essa revista motor 3 é legal por causa disso né o leque de opções dela para todos os gostos né aviões barcos carros muito legal vitrina o merchan que ajuda a pagar as contas que sempre muito importante os carros que estavam à venda né tá aí pessoal mais uma linda edição apresentada e eternizada se gostaram do vídeo por favor deixe seu like deixe seu comentário se inscreva no canal me sigam também no instagram arroba garageo chico até a próxima edição um grande abraço valeu